Bom, estou aqui com o Luiz Gustavo, jogador sub-12 da equipe do Meninos do Jockey, que hoje acabou empatando 6x6 contra o Adaf aqui pela Supercopa MV Esporte e Futebol Society. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida e o que faltou pra equipe sair daqui com a vitória. Faltou nós tocar a bola, dar raça no jogo, mas conseguimos empatar pra levar a vitória também. Nós temos que levar a vitória pra ir pra final e ganhar. Você acha que como vocês tinham a mais, esse resultado acaba saindo um resultado ruim pra vocês? É, sai né, mas o importante é ganhar, mas não empatou. E agora pro próximo jogo, melhorar o que pra conseguir sair com a vitória no próximo jogo? Melhorar os passes, melhorar o chute e é isso. Bom, é isso daí então. Boa sorte pra você e pra sua equipe aí nas próximas partidas. Obrigado.